Antigamente era muito diferente, o crente carregava menos para o pranto enxugar Pois o poder era tão grande na igreja, o homem do coração duro era mole pra chorar Não existia curto de avivamento, todo culto era animado, tinha fogo no altar Mas hoje em dia na igreja há silêncio, porque a moda do menos tá precisando voltar Quem que não chora não consegue ter vitória, não consegue ir avante É igual uma formiga, o seu adversário é mais forte que o gigante Porém o crente que chora é um tremor que dá fogo e está sempre carregado Se o inimigo se aproxima, o crente passa por cima, ele é proclamado Quem é esse tempo do crente? Antigamente era assim Antigamente era muito diferente, o culto de oração era o mais frequentado Quem não chegasse mais cedo na igreja, não encontra mais fácil a vida do crente Não existia curto de libertação, todo povo era imperto no meio da multidão Tá precisando dar uma olhada no passado e voltar aos jaleiros a enxugar os tumores grátis Quem que não chora não consegue ter vitória, não consegue ir avante É igual uma formiga, o seu adversário é mais forte que o gigante Porém o crente que chora é um tremor que dá fogo e está sempre carregado Se o inimigo se aproxima, o crente passa por cima, ele é proclamado Se o inimigo se aproxima, o crente passa por cima, ele é proclamado Se o inimigo se aproxima, o crente passa por cima, ele é proclamado Se o inimigo se aproxima, o crente passa por cima, ele é proclamado